Música Nós temos já 33 anos no mercado, somos a operadora mais antiga, nós fizemos os primeiros naufragens artificiais totalmente legalizados do país. A gente atende todo o universo, o batismo, o nível básico e o nível avançado. Então tá, chegamos no ponto aqui onde está o Servimar 10, vamos para a água, vamos nessa. Música Um baita mergulho, tivemos um mero gigantão dentro do navio. Música 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 Muito bom, os melhores mergulhos que eu já fiz. Música 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 Naufrágio clássico aqui de Recife, Pirapama. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri